Oi, pessoal! Eu sou a professora Ana Rita. Aqui, vamos relembrar alguns pontos do tópico acessibilidade. Ao falarmos em acessibilidade, somos instigados a repensar atitudes, modificar concepções e a planejarmos nossas ações, visando eliminar as barreiras que possam impedir o acesso de alguns alunos às interações que acontecem nos cursos. É importante propiciar a todos acesso às informações disponíveis e ao ambiente Moodle. Assim, é necessário um trabalho conjunto e intenso de equipes e professores na adaptação dos materiais didáticos e do próprio Moodle. Vamos relembrar alguns recursos que temos para aprimorar a acessibilidade. A audiodescrição, por exemplo, é utilizada para a descrição de gráficos, tabelas e figuras de seu material didático, pois nem sempre só uma legenda é suficiente para que os estudantes entendam o que aquela representação gráfica quer dizer ou mostrar. Lembre-se também que é importante existir compatibilidade entre os materiais didáticos, o Moodle e as tecnologias assistivas, como os leitores de tela, por exemplo. E, quando pensarem em ter um vídeo no seu curso, não se esqueça da legenda. A sugestão anterior também vale para os arquivos de áudio. Sempre disponibilize as transcrições em texto. E então, quais outros aspectos você achou importantes do tópico acessibilidade? Visite o fórum compartilhando experiências e reflexões. Convido você a navegar pelos outros tópicos deste espaço de estudo e pesquisa, acessibilidade, materiais didáticos e Moodle. Visite a página inicial. E aí E aí E aí O que é isso?